Pois é, as buscas a um cidadão que fugiu da polícia e pulou nas águas do rio Paraná, na região de Autônia, continuam. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas pela Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal daquele município, que estão acompanhados também por equipes da Polícia Civil, Polícia Militar de Umarama, Polícia Militar de Iporã, no intuito de localizar esse homem que é conhecido por enquanto. O nome foi repassado por terceiros, que é o tal de Nilvan, morador do Jardim Paredão, na cidade de Autônia. Procurado por tráfico de drogas, procurado por roubo, tem o mandado de prisão expedido. Quando a polícia foi dar o atraco, ele escapou, fugiu, correu para o meio do mato, pulou no rio e não foi encontrado. Acredito que ele esteja morto ou afogado, mas as buscas estão sendo realizadas. O soldado Bravo está aqui. Sargento Bravo, explica para a gente como é feita a busca ali agora, qual que é a área e... Como é que está sendo o trabalho feito lá nesses dois dias e meio? De acordo com as informações repassadas pela Polícia Civil e por populares ali que estavam presentes naquele dia, as buscas começaram então de acordo com essas informações. Tentamos fazer um mergulho em frente à rampa de desembarque e das embarcações, mas ali é uma área não tão profunda, de 5 metros aproximadamente, só que com uma correnteza muito forte e um fundo do rio muito liso, composto de areia compactada. Então ali se houvesse um corpo já teria descido o rio abaixo pela correnteza. Posteriormente tentamos fazer o uso da garateia para ver se havia algum tipo de enrosco no rio ou se enroscasse propriamente no corpo para que a gente pudesse fazer um mergulho e encontrar o corpo. Também nada foi conseguido com essa técnica devido ao fundo do rio ser muito liso. Posteriormente, no momento da tarde, a gente começou a fazer busca de superfície, que aí ia aguardar pelo menos 24 horas, de acordo com a temperatura da água, a temperatura do clima, para que o corpo levantasse e a gente pudesse encontrar ele enroscado em galhadas, na barranco ou até no meio do rio. Você disse que usaram uma garateia. O que é uma garateia? Como é que é utilizado esse tipo de equipamento? Como é que ele funciona? A garateia é uma espécie de gancho, é como se fosse aqueles anzóis que tem três anzóis em um só, soldados, mas ele é um equipamento maior, pesado e que não é perfurante. Bom, e até agora nenhuma informação. Pela tua experiência ali, você acredita que o homem tenha se afogado, que ele possa ter tido êxito, obtido êxito ali na fuga, atravessado o rio? Porque disseram que ele é meio que pirangueiro ali, ele conhece bem aquela área, conhece bem aquela região, não é à toa que pulou no rio. Mas pela experiência que vocês têm em buscas e tal, o que você acredita que aconteceu? Nós tivemos vários tipos de informações lá naquele local, né? Algumas pessoas não têm as melhores ideias ali e disseram que, ah, eu acho, acho. Então quem acha, talvez não sabe muito. Mas quem viu, eu boto mais fé em quem viu. E as pessoas que viram disseram que realmente ele afundou no rio. Quer dizer, ele chegou a aparecer, subiu pelo menos em uma vez e depois desapareceu? Isso, disse que ele afundou por algumas vezes e depois sumiu. É geralmente assim que acontece, a pessoa tenta uma, duas, depois na terceira, na quarta, já não sobe mais. É, naquela área ali também, na barranca do rio, existem algumas trilhas próximo à margem que você consegue descer o rio pela trilha. Então o pessoal disse que desceu ali e acabou não vendo nada no momento que ele afundou. Então provavelmente ele não saiu, mas isso ainda não é certeza. Bom, tá aí, obrigado, sargento. As buscas continuam, né? Continuou. Tá aí, obrigado, sargento, pelas informações. Sargento Bravo, equipe do Corpo de Bombeiros, que está trocando agora a equipe das buscas que acontecem já há dois dias e meio, desde o início da noite do último domingo, ali na região de Autônia, nas margens do rio Paraná, na barranca do rio em busca do corpo deste homem, que está sendo procurado não só pelas equipes do Corpo de Bombeiros, mas pela Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal, porque está envolvido com o tráfico de drogas, roubo e é procurado também pela Justiça. As imagens são de Ricardo Daniel e eu sou o Alex Miranda. E você está comigo na Rede TV Mais.